Boa noite, são exatamente dia 21 do 1 de 2020 e 23 horas, já já vamos ver. Vamos ver agora os custos oferecidos pela instituição de São Paulo e as notas de corte, mas lá tem corte vai ser de círculo básico de materiais, não tem metalúrgico. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 60 vagas, Institutos de Matemática, Estatística, UESP, 2 vagas de Matemática. Escola Comunicação Universidade de São Paulo, Artes, 6 vagas. Escola de Politécnica, Escola de Politécnica, Instituto Federal de Tecnologia de Campos, Pacharelado. Qual o curso? Engenharia de Controle de Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica. Vamos ver, uma faga, vai para a concorrência.